sua ocorrência tem alguma ocorrência engraçada lógico né óbvio né mano se eu te falar você não vai acreditar mano tive uma ocorrência com um anão mano vocês gastam né mas é verdade cara é verdade mano os cara não acredita em mim mano os cara falando que isso é muito mentiroso mas é verdade mano é verdade mano e aí e aí a gente tava com um bagulho aí chegou a informação né informação chegou falou o menino aí tá procurado que fez o roubo lá tá mentira tá aí na casa tá beleza e a gente patrulhando aí passava todo dia na frente daquela casa passava 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 aí naquele dia mano a gente viu o menino menino olhou pra gente vá pro canelou pra dentro da casa mano canelou canelou aí a gente já desembarcou entrou pum aí quando foi entrar na porta ele fechou a porta falei ah não tem mais saída né aí dentro ele vai ficar e ó cri cri apoio rua tal aí ele encostou rua tal de bolsa novidade quando a gente entrou mano aí esperou o apoio apoio veio pum aí saiu uma senhora saiu uma senhora não era mãe a mãe mas estrutura assim mediana mediana assim um metro quarenta né mano baixinha desse tamanho aí fiquei olhando pra mãe assim não sua mãe é é o menino correu tal é meu sobrinho falei seu sobrinho estranho né mas seu sobrinho mora com você senhora ah não sei o que e pá não sei o que aí beleza né mano aí vocês podem entrar a gente pode entrar pode tá bom assim nesse papelzinho que a senhora permitiu a gente tá bom a gente entrou né mano mas por que que ele correu senhora ele tá procurado no roubo né senhora sabe que ele tem arma dentro de casa né ai moço eu não sei meu sobrinho ele dá trabalho tal moço procura lá nas coisas dele vê se acha alguma coisa tira essas coisas da dentro da minha casa não sei o que aí beleza aí a gente procurando mano quando ele mente ele piscou o olho direito eu cantei o tique do pisca-pisca é sério meu olho é igual árvore de natal mano eu pisco muito e aí mano quando a gente começou a vistoriar mano na casa velho e aí maconha ainda é crime né mano maconha ainda é crime não tem como pegou com a paranga um bagulho é crime e aí quando a gente começou a vistoriar mano cadê o cara mano cadê o cara cadê o cara é tipo vai um metro e oitenta mano um metro e oitenta por e aí cadê o cara cadê o cara e vistoriando vistoriando mano cadê mano vai pra puta que pariu velho aí a senhora o senhor ele dorme aqui nesse quarto quando a gente caiu pra dentro do quarto aí ela eu vi que ela deu uma uma balançada aí só de olhar né mano naquele olho retina na retina você bate o olho assim você não tá normal né mano tá estranho e aí mano mas cadê o anão nessa história não calma pai calma e aí vistoriando o quarto mano realmente aí eu vi umas fotos né mano falou senhora e essas fotos aqui quem é que mora aqui com a senhora não tem o meu filho tá cadê o seu filho não tá e o filho dela era ele era não o filho dela era não beleza né senhora porque não tem jeito né você caiu pra dentro da casa começou a olhar você já a não mora aqui já começa a olhar as fotos e aí quem é que não tem uma foto do filho do senhor esse menino mora aqui né olha ele na foto aqui não mora aqui né estranho né e aí a gente procurando mano aí procura e revira ela senhor olha o armário aí olha o armário os bagulho mano aí tinha uma mochila bem pesada né mano a mochila mano quando a gente abriu a mochila o anão se escondeu dentro da mochila aquele filha da puta maconheiro filha da puta eu falei o seu filho mano e o susto mano você abrir na mochila quando abre a mochila o mano quando abriu a mochila o anão fez desgraça achou que eu ai caralho tá me dando vontade de cagar mano não isso é mentira né mano fala o cenário aí você tá zoando aí é verdade é verdade cara eu fui o seu filha da puta porque você tá escondido aí o desgramado eu guardei um tiro miserável e a mãe dele começou barulhar não sei o que né que meu filho usa fuma maconha usa droga não sei o que ele ficou com medo ele pensou que era com ele e tal aí consultou mano eu nunca vi nenhum anão na vida quanto mais um anão criminoso mano como é que prende o anão algema não fecha mano